Glória a Deus, queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor, Deus é bom em todo tempo, sua misericórdia dura para todos sempre. Que alegria poder mais uma vez servir a esta linda casa, a esta linda igreja e juntos adorarmos aquele que é digno, digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Ministrar ao coração dos irmãos, a poderosa palavra de Deus. No primeiro culto eu fiz aqui as minhas considerações e eu quero ressaltar a minha gratidão pela vida do meu indigno pastor Silas de Malafaia, é um desafio, né irmão, pregar na frente do pastor Silas, né, diz, irmão, vai orando aí, vai mandando fogo para cá, não sei se vocês já repararam que eu nem olho para cá, né, mas Deus vai dar vitória. Pastor Silas, muito obrigado. Pastor Odito, todos os amigos que essa casa tem nos dado, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Vamos a um texto sagrado que está no Santo Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11. Eu quero ler alguns versículos para a nossa breve meditação. O Santo Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11, a leitura será a partir do parágrafo de número 38. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11, eu quero ler a partir do versículo que está no parágrafo 38, glória a Deus. Mateus Rocha, me acompanha, é o Tangedor, que Deus em Cristo continue também lhe abençoando. Glória a Deus. Está escrito assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe, Jesus, não te tenho dito? Que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia e Jesus, levantando os olhos, para cima disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto, por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que for a defunto, saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe, Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E você diz, amém. Redobre a sua atenção, por favor. Estamos diante de um dos grandes milagres que Jesus realizou ao decorrer do seu ministério. O milagre da ressurreição de Lázaro é um milagre extremamente relevante. E a relevância, a grandeza do milagre da ressurreição de Jairo, de Lázaro, perdão, não está propriamente na ressurreição em si. E eu digo por quê? Até porque Jesus já havia ressuscitado mortos. Então, o povo já sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar. Jesus havia ressuscitado o filho da viúva, de Naim. Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. E Jesus realiza o milagre da ressurreição de seu amigo Lázaro. Mas o que torna grandioso esse milagre é o contexto em que esse milagre havia ocorrido. Existem alguns detalhes que você vai encontrar no texto que traz a evidência, a grandeza do milagre que Jesus realiza no capítulo de número 11. E para que nós possamos entender estes detalhes, vale a pena lembrar que quem escreve o evangelho de João, o evangelista João, é alguém que traz como propósito a sua biografia de Jesus, a revelação do Filho de Deus. João, no evangelho que ele escreve, ele trabalha a ideia, a verdade, a revelação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreve a igreja universal sobre o verbo que se fez carne, a manifestação da palavra de Deus, que é Cristo. Lembrando que Jesus é Deus, porque a sua essência é de Deus. Paulo, com muita propriedade, falando da revelação de Cristo, aos filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus. Ele é Deus porque a sua essência é de Deus. Ele é Deus porque ele é filho de Deus. Ele é Deus porque ele é a manifestação da palavra de Deus. Ele é Deus porque ele é a segunda pessoa da divina trindade. Ele é Deus porque quando ele veio a este mundo, ele é proveniente do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus é Deus porque esta é a sua essência. Mas Paulo diz, não teve por vaidade ser igual a Deus. Poderia, mas antes humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana e achado na forma de servo, foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Então, quando eu falo da humanidade de Jesus, eu estou dizendo que Jesus, dentro de uma natureza humana, e pega a palavra, ele é Deus porque a sua essência é de Deus. Mas ele assumiu a natureza humana. E como homem, Jesus estava sujeito as mesmas paixões, as mesmas necessidades, as mesmas vontades, aos mesmos pensamentos e emoções que qualquer outro ser humano. E mesmo Jesus estando sujeito a tudo isso, ele decidiu ser fiel a Deus. Ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele poderia ter falhado, mas ele não falhou. E o evangelista Lucas traz esta revelação de Jesus como homem perfeito, como filho do homem. Quando você observa o contexto de João 10, você vai perceber o porquê que o milagre da ressurreição de Lázaro se torna grandioso. Jesus, no capítulo 10, ele ministra um dos seus maiores sermãos. Jesus fala sobre o bom pastor. No sermão do bom pastor, Jesus traz algumas declarações, ele traz algumas afirmações a respeito de si que evidenciam a sua divindade. e quando Jesus questionado pelos religiosos se ele era ou não o filho de Deus, o texto diz que os religiosos pegaram em pedras outra vez para o apedrejar. Capítulo 10, versículo de número 31. No versículo 39, o texto diz que outra vez tentaram o prender. Os religiosos não aceitaram a revelação da palavra de que Jesus saiu fugido do meio deles. Até porque o texto diz que Jesus estava no alpendre de Salomão. Era um dos lugares que mais se concentravam religiosos. O texto diz que quando ele escapou, aí tem uma outra versão que diz ocultou-se. Tem uma outra versão que diz passou no meio deles. A expressão ocultar-se significa tornou-se invisível. Tornou-se invisível. Alguém procurou ele para o matar, mas não encontraram. Alguém procurou ele para apedrejar, mas não encontraram. Alguém procurou ele para prender, mas não encontraram. Eu declaro no nome de Jesus esta noite que o teu inimigo tentou até te encontrar, mas Jesus te escondeu e não vai te achar. O inimigo procurou alguém da tua casa, mas esta noite o céu me trouxe para dizer para alguém, não vai encontrar. O inimigo procurou tua família, mas o céu te trouxe nessa noite para te dizer, podem até te procurar, mas não vão te achar. Deus está te escondendo, Deus está te escondendo, Deus está escondendo a tua família, Deus está escondendo os teus filhos, Deus está escondendo o teu marido, Deus está escondendo os teus netos. Eu declaro nesta noite, diante de tanta violência, diante de tanta calamidade, diante de tanta fúria do adversário contra as nossas crianças, contra as nossas famílias, esse culto vai terminar e você vai voltar para casa em paz, porque teu inimigo não te acha, teu inimigo não te encontra, Deus vai esconder você, e se tem alguém que acredita no livramento, faz o barulho que o diabo não gosta, aleluia, Deus vai te esconder, o texto diz que Jesus se retirou dali, e Jesus foi para o Jordão, tem um detalhe, e esse detalhe é interessante, Jesus foi para o lugar que primeiramente João havia o batizado, isso aqui é interessante, Jesus está voltando para o lugar onde tudo havia começado, Jesus está debaixo de ameaça de morte e de prisão, e o texto diz que ele voltou para o lugar onde primeiramente João havia o batizado, e que lugar é esse pastor, o Jordão, porque para toda pessoa que carrega consigo uma chamada, um propósito em sua existência, para toda pessoa que Deus escolheu, para toda pessoa que Deus agraciou, haverá momentos que Deus te levará para o lugar aonde tudo começou, só para você se lembrar, o que pastor, a obra que ele começou na tua vida, ele é fiel para concluir ela, alguém lá atrás levantou a mão, tem horas que a guerra é grande, tem horas que a perseguição é grande, tem horas que a luta e a crise nos sobrevém, e Deus por sua graça e misericórdia te faz voltar para onde tudo começou, jordão significa aquele que desce porque tem horas que Deus vai ter que te trazer para cá para o jordão de Deus para te fazer descer porque quanto mais você desce na presença de Deus mais você cresce diante dos teus inimigos quanto mais você desce diante da presença de Deus mais você cresce diante dos teus opositores e eu vou liberar uma palavra para quem trouxe glória para liberar para Deus essa noite quando os crentes do jordão preparem para receber quando os crentes do jordão viram Jesus chegar os crentes da igreja que João havia deixado começaram a se questionar não é esse que João havia batizado não é desse que João havia profetizado e eles vão dar uma declaração que é só para crente que crê na palavra de Deus e verdadeiramente João não fez sinal nenhum comparado a este porque Jesus curava Jesus libertava Jesus ressuscitava mortos Jesus fazia coisas que pessoas comuns não era capaz de fazer porque só crente cheio do Espírito Santo tem poder para pregar para curar para restaurar para libertar agora pega a palavra os crentes da igreja de João disseram João não fez sinal nenhum que esse aí faz mas tudo que João falou sobre ele era verdade João não fez nem metade dos sinais que ele faz mas tudo que João falou sobre ele era verdade porque profeta que é profeta não é reconhecido pelos sinais que realiza mas profeta que é profeta é reconhecido pela veracidade de sua palavra aquilo que sai da boca dele o céu assina embaixo aquilo que sai da boca dele o céu realiza e só para ouvir glória dos pentecostais não cairá uma palavra do céu liberada ao teu respeito por terra não cairá aleluia estou sentindo graça para pregar levante uma das suas mãos porque eu tenho uma palavra profética para entregar para alguém que trouxe glória tudo que saiu deste altar liberado para tua vida esta noite estes anos assim diz o senhor nenhuma palavra cairá por terra tudo que deus falou vai se cumprir só quem acredita faz o barulho que o diabo não gosta aleluia 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 glória a deus jesus estava na região do jordão e a notícia chegou de betânia e qual é a notícia pastor está enfermo aquele a quem tu amas o texto diz no capítulo 11 versículo 5 jesus amava a martha a sua irmã e a lazaro era uma família querida era uma família relevante a família de lazaro na aldeia de betânia era uma família muito influente era uma família rica e jesus o texto diz que permaneceu ainda dois dias aonde ele estava jesus está ensinando seus discípulos ele para o sermão e a informação que ele dá aos seus discípulos é que lazaro estava dormindo os discípulos não entenderam muito a linguagem que jesus falara até porque jesus tinha momentos que o nível do ensinamento que ele dava aos seus discípulos era tão alto que os discípulos não cumpriam de hoje jesus tinha que abaixar um pouco quando os discípulos não entenderam o que jesus havia dito e uns questionaram dizendo se ele está doente se dorme isso fará bem ai jesus é direto jesus diz lazaro está morto mas eu vou lá despertar o amigo alguém já levantou a mão para dar glória pastor porque na bíblia jesus trata a morte diferente daquilo que nós entendemos sobre morte porque para nós aquilo que morreu não tem mais jeito aquilo que morreu não volta mais aquilo que morreu não tem mais o que se fazer já diz um ditado popular enquanto a vida a esperança porém a notícia que jesus está dando aos seus discípulos é que lazaro havia morrido só que pega a palavra jesus só disse que lazaro havia morrido depois que os discípulos não entenderam o que ele havia dito jesus tinha dito ele está dormindo foi a mesma coisa que jesus disse para jairo quando a notícia da casa de jairo chegou e não se assuste com o que eu vou dizer até diante de jesus existem pessoas para trazer má notícia jesus está indo em direção à casa de jairo mas a notícia que chegou da casa de jairo é que a menina estava morta e antes 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 jairo desacreditasse jesus segurou na mão dele disse não temas crê somente porque ela está dormindo ela está dormindo enquanto nós tratamos a morte como algo que não tem mais jeito jesus trata a morte como sono a hora que ele quiser ele chega no cortejo toca no esquife e o morto levanta ele entra na casa da menina e diz menina te digo levanta e o morto tem que levantar tem gente esperando a primeira oportunidade para te dar uma notícia de desgraça para trazer uma notícia ruim para você só que eu vim nesta noite dizer para alguém independente da notícia que chegou de lá para chegar o destino não muda a rota não é alterada se jesus falou que vai chegar na tua casa ele vai chegar na tua casa alguém levantou a mão para receber então lá vai a palavra esse culto termina hoje e quando o culto terminar jesus sai desse culto de mão dada contigo e ele vai até o teu endereço ele vai até o teu endereço ele vai menina aliás jairo está lazaro está dormindo e eu vou acordá-lo quando jesus chega próximo da aldeia em betânia pega palavra o texto traz a informação que betânia estava cheio de judeus até porque a aldeia de betânia ficava três quilômetros de jerusalém e muitos judeus foram para lá para consolar as irmãs enlutadas naquele momento de dor betânia estava em alvoroço jesus ciente das ameaças de morte e prisão jesus é estrategista jesus não chega diretamente em betânia ele para antes de chegar em betânia e marta a irmã de lázaro veio em direção a jesus e aqui você conhece a história quando ela chega diante de jesus ela se prostra e diz mestre se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido jesus olha para marta e diz marta o teu irmão há de ressuscitar eu sou a ressurreição e a vida eu já vou liberar uma palavra para quem trouxe glória se prepare porque haverá avivamento na tua betânia essa noite alguém lá atrás levantou a mão para receber eu vou repetir haverá avivamento na tua casa esta noite aleluia não a história não vai terminar como aparentemente começou jesus vai entrar na tua betânia esta noite prepare para receber a palavra jesus disse aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá e aquele que crê em mim ainda que esteja vivo este nunca morrerá jesus tem vida e vida eterna preparada para tua casa preparada para tua família se prepare porque o decreto de morte será cancelado alguém levantou a mão eu vou liberar profecia assim diz o senhor não terminará o ano de 2024 com luto não terminará o ano de 2024 com morte não terminará o ano de 2024 em desgraça antes que esse próximo tempo comece Deus trará um grande avivamento para tua história se tem alguém para crer faz o barulho que o diabo não gosta meu deus o céu eu estou sentindo graça prepare para receber uma palavra Jesus disse ele vai ressuscitar Marta manda chamar Maria Maria estava sendo consolada pelos seus amigos visitantes pela população daquela aldeia o texto diz que quando Maria soube que Jesus estava ao lado ela correu desesperadamente e a multidão que a consolava foi atrás dela pensando que ela estava indo ao túmulo mas ela estava indo em direção a Jesus e eu vou liberar uma palavra para quem vai sair daqui para viver uma semana de milagre depois desse culto Marta e Maria nos ensina uma lição extraordinária qual independente do que tenha acontecido o segredo sempre estará na presença e na palavra de Jesus na minha vida ele já estava sepultado há quatro dias mas se Jesus chegou eu vou até onde ele está Marta saiu de casa Maria saiu de casa porque pregador porque se ficasse em casa resolvesse o teu problema você estaria lá agora só que você veio para esta noite de celebração porque você entende aqui é lugar que Deus reveste decreto do diabo aqui é lugar que Deus anula sentença de morte sentença de desgraça aqui é lugar que Deus reverte a maldição em bênção na tua vida e eu tenho uma boa notícia para alguém que saiu de casa e veio para o culto a palavra que você precisa já está sendo liberada esta noite haverá milagre haverá milagre haverá milagre haverá milagre milagre oh glória quando maria chegou o discurso de maria é o mesmo de mar só que tem um detalhe aqui e é para quem tem glória jesus revela a sua humanidade porque quando jesus vê maria chorando e a multidão que com ela veio chorando o texto diz que jesus moveu-se muito em si mesmo isso fala de compaixão e o texto assim perturbou-se jesus não conseguiu conter o sentimento de compaixão pela dor daquela família e entra aqui um detalhe jesus também amava a lázaro e só sabe a dor do que é perder alguém quem já teve perdas na vida lembra de mateus 14 quando jesus perdeu joão batista qual foi a primeira reação de jesus sair do meio do povo entrar no barco e procurar o deserto mais distante porque tudo que ele queria era ficar sozinho isso aqui fala de humanidade jesus sentiu a dor do que é perder alguém e não tem coisa mais frustrante do que você saber que poderia ter evitado ou poderia ter resolvido o problema e quando a demanda chega para você já não tem mais o que fazer jesus tinha poder para ressuscitar ele já tinha ressuscitado o filho da viúva jesus poderia ressuscitar joão batista mas quando a notícia chegou joão já estava morto e decapitado jesus entra em crise jesus vai para o deserto aí você já conhece a história a multidão foi atrás jesus também se move de compaixão pela multidão no deserto e jesus faz uma das maiores cruzadas de fé milagre jesus prega o dia inteiro cura o dia inteiro e de quebra multiplica pão ele multiplica peixe ele anda sobre as águas ele acalma a tempestade porque deus é assim no dia que você está mais quebrado é o dia que ele extrai o melhor de você porque jesus dos crentes é para alguém que trouxe glória para dar tem gente que chegou aqui só você sabe a dor tem gente que chegou aqui só você sabe a luta tem gente que chegou aqui só você sabe a guerra e a tendência do homem dentro de sua humanidade é não reagir é não produzir é se entregar é se prostrar hoje eu não estou bem hoje eu não vou orar por ninguém hoje eu não vou pregar para ninguém hoje eu não vou curar ninguém só que quando você chega aqui o caco jeová olha para você e diz é agora que eu vou te usar é agora que eu vou te levantar eu vou mostrar para você que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza eu tenho uma notícia para quem trouxe glória do jeito que tu chegou tu não sai daqui essa noite tu não sai daqui esta noite Deus entende a tua dor Deus sabe o teu choro Deus conhece o teu sofrimento só que prepara para receber Jesus é movido de compaixão e por que compaixão? porque todo milagre que Jesus realizou ao decorrer do seu ministério é antecedido primeiro por uma atitude de fé segundo por um sentimento de compaixão e o que é a compaixão? é você se colocar no lugar do outro é você sentir a dor daquela pessoa é por isso que muitos milagres tem desaparecido do nosso meio até porque Jesus disse em Mateus 24 ao multiplicar da iniquidade o amor de muitos iria se esfriar só que Deus te trouxe essa noite para te dizer eu vou restaurar em você esse sentimento de compaixão se prepare porque você vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor você vai olhar para gente que você nem conhece e Deus vai te mover tanto eu estou sentindo graça para liberar essa palavra vai mover em você esse sentimento de compaixão e o poder da fé se prepare para ver pessoas sendo curadas perto de você Deus vai colocar na tua boca autoridade para declarar a enfermos seja curado e eles serão curados se prepare para chegar naquele lugar e alguém tiver endemoniado e pela palavra que Deus colocar na tua boca demônios vão ter que sair daquele lugar se prepare porque no meio daquela família Deus te levantará como uma voz haverá milagres se alguém acredita nessa palavra faz aquele barulho que o diabo não gosta meu Deus do céu esse lugar vai tremer prepare para receber Jesus movido de compaixão o texto diz versículo 35 Jesus chorou olha a revelação da sua humanidade Jesus chorou chorou junto com Marta e Maria chorou junto com aquela multidão ele levanta os olhos e diz onde o colocaram aí alguém disse está no túmulo Jesus chegou diante do túmulo e quando Jesus chega diante do túmulo a ordem de Jesus é tira a pedra Maria Marta entra na frente e diz mestre já cheira mal já tem quatro dias mas Jesus não perguntou quantos dias havia morrido Jesus não perguntou se já estava em decomposição a ordem foi tira a pedra ei eu vim como boca de Deus para te dizer parar de dar desculpa para Deus parar de chegar em cultos como esse de ficar colocando problemas diante de Deus como se seus problemas fossem empecilho para Deus realizar aquilo que ele tem para realizar na sua vida eu sei da tua dor eu sei da tua luta mas aprenda uma coisa ao invés de dizer para Deus o tamanho do gigante mostra para o gigante o tamanho do Deus que você serve aleluia aleluia em vez de dizer para Deus olha o tamanho da tempestade mostra para essa tempestade que o Deus que você serve manda no vento manda no mar e se ele quiser ele faz você andar sobre as águas mas esse problema para ele não é absolutamente nada aleluia não importa se já não importa se já deu errado não importa se já foi sepultado não importa se já cheira mal a ordem já foi liberada tira a pedra e só para ouvir glória de alguém que trouxe a adoração para esse culto o texto diz era uma caverna olhe para esse crente interaja com a pessoa mais linda perto de você interaja com esse crente diga uma caverna diga diga uma caverna o texto diz pastor Silas era uma caverna e tinha uma pedra posta lá alguém sepultou Lázaro dentro da caverna e disse entrou aí e não sai daí nunca mais porque essa era a notícia que o diabo ia circular no Rio de Janeiro morreu olha lá fulano morreu olha Bertana morreu só que assim diz o senhor tua vida não termina dentro de uma caverna teu ministério não termina dentro de uma caverna tua família não será destruída dentro de uma caverna eu estou pregando para muitos jovens aqui e o diabo tem atacado desenfreadamente a minha geração nunca se viu uma geração tão adoecida tantos problemas emocionais tanto problemas espirituais jovens jovens com depressão querendo se matar com crise de ansiedade jovens se cortando se retalhando desistindo de viver desistindo de acreditar e pasme senhoras e senhores até dentro das nossas igrejas o inimigo tem trancado jovens dentro de cavernas emocionais e dizendo vai morrer vai desistir vai largar o altar vai sair da igreja só que eu não vim pregar eu vim declarar profeticamente Deus arranca teu filho de lá Deus arranca tua filha de lá Deus arranca eu preciso de crente de glória a Deus e aleluia e língua estranha para entrar comigo nessa guerra porque assim diz o senhor tua juventude é de Deus teus filhos é de Deus teus netos são de Deus tua casa é de Deus não vai ter morte ele vai curar hoje ele vai resgatar hoje ele vai restaurar hoje assim diz o senhor não termina dentro da caverna tira a pedra meu Deus já tem mais orando ali aleluia já tem paz orando ali Deus te trouxe neste domingo de avivamento para dizer para alguém hoje a pedra que impedia a ressurreição acabou de ser removida removida está saindo está saindo a pedra da tua casa está saindo a pedra do teu casamento está saindo a pedra da mente daquele jovem está saindo a pedra meu Deus do céu meu Deus do céu enquanto tem crente adorando está acontecendo agora uma movimentação do Espírito Santo ao favor da casa de crentes que entraram aqui para dar glória essa noite enquanto você está aqui demônios estão sendo acorrentados maldições estão sendo quebradas tua casa será liberada tua família será liberada não haverá morte na caverna não haverá não haverá não haverá meu Deus do céu meu Deus olha para alguém perto de você interaja com um crente mais lindo mais abençoado diga para ele ou ela tudo o que você planta no reino fala com a autoridade eu já encerro aqui tudo o que você planta no reino diga para alguém tudo o que você planta no reino você cole no reino diga tudo o que você planta no reino você cole no reino pastor me prova eu vou provar quem foi na porta do túmulo e disse tira a pedra Jesus agora vem para a bíblia Jesus se entregou no calvário morreu foi sepultado no túmulo de José de Arimateia e só por coincidência também era uma caverna e tinha uma pedra só que para quem gosta de bíblia diferente do túmulo de Lázaro que só tinha uma pedra no túmulo de Jesus tinha selo tinha pedra e tinha guardas e a pedra era grande diz Marcos as mulheres estão com o culto preparado aromas e unção e elas estão indo para o túmulo com o culto para entregar e elas estão dizendo quem nos removerá a pedra o corpo está sepultado mas o culto continua tem aroma tem unção elas estão indo elas estão indo e elas estão se questionando quem nos removerá a pedra aí vem Mateus capítulo 28 versículo de número 2 em diante dizendo e houve um grande terremoto no túmulo e alguma coisa vai tremer essa noite e houve um grande terremoto no túmulo e desceu o anjo como um relâmpago e chegou removendo a pedra e se assentando em cima dela pregador porque que o anjo se assentou em cima da pedra para você entender que porta que Deus abre não tem sistema não tem governo não tem diabo que possa fechar aquilo que Deus está abrindo esta noite levante a mão erguida lá em cima levante a mão direita porque lá vai uma palavra do céu se a bíblia diz que anjo desce é porque anjo desce eu respeito quem não crê mas eu acredito assim diz o senhor aquilo que você fez por alguém o céu se responsabilizará de fazer por você pela tua casa a pedra está sendo removida ai meu Deus do céu me ajude a pregar declare para três pessoas diga a pedra já foi removida olha para mim eu libero a última palavra quando Jesus mandou retirar a pedra que Marta questionou já cheira mal pastores igreja Jesus disse eu não tenho dito se creris verás a glória de Deus aqui está o segredo qual pastor Jesus disse se creris não é para quem quer é para quem crer eu vou repetir não é para quem quer é para quem crer como eu estou na igreja da palavra então eu termino entregando essa palavra existem vários benefícios bíblicos para quem crer vários mas eu vou dizer apenas quatro benefícios que a Bíblia nos informa para quem crer primeiro atos 16 31 e eles disseram crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa porque para a vida de quem crer essa noite a salvação chega lá no teu endereço esse ano ainda Deus vai salvar alguém na tua casa antes da virada do ano nesse altar tu entra pelas portas desta igreja dizendo eu e a minha casa servimos ao Senhor segundo benefício segunda crônica as 20 20 a parte final credes no Senhor Deus e estarás seguro crer nos seus profetas e prosperareis porque para quem crer a proteção é liberada para tua casa para quem crer a segurança do céu é liberado para tua casa terceiro benefício que é só para quem crer Marcos 16 17 e é para quem tem glória isso aqui é para Pentecostal e estes sinais seguirão aos que crer em meu nome expulsarão demônios em meu nome falarão em novas línguas em meu nome curarão os enfermos em meu nome pegarão em serpentes e escorpiões mas não terá dano nenhum porque o nome que batiza é o de Jesus o nome que liberta é o de Jesus o nome que cura é o de Jesus o nome que dá livramento é o nome de Jesus último e eu encerro Jesus disse para elas se crer verás a glória de Deus se prepare porque haverá uma manifestação da glória de Deus tão sobrenatural na tua casa tão sobrenatural na tua família que a experiência será tão grande que ninguém da tua casa se perderá o avivamento que Deus vai trazer vai ser tão poderoso e termina a mensagem até quem não acreditava até quem não acreditava por causa do milagre que será gerado em você até quem não acreditava vai ter que olhar e vai dizer eu quero Deus dela eu quero Deus dele eu creio no Jesus da Tivec eu creio no Jesus da Assembleia de Deus vitória em Cristo se tem alguém que está preparado para viver este milagre aplaude a Jesus de Nazaré eu termino essa palavra dizendo para alguém que entrou aqui de repente você veio para esse culto e eu não sei qual foi o motivo a razão a circunstância que te levou para longe da presença de Deus você se afastou você se distanciou mas Jesus te trouxe nesse culto e a boa notícia é essa Deus te trouxe nesse culto porque Ele está abrindo a porta dessa caverna e te tira de dentro dela hoje você não veio aqui em vão quem te trouxe foi o céu outro pastor eu vim aqui hoje alguém me trouxe mas eu nunca fui evangélico eu nunca pertencia a nenhuma igreja mas o que eu estou sentindo aqui eu nunca senti em lugar nenhum hoje Deus está te chamando para fora Lázaro porque a tua história não terminará dentro de uma caverna Deus me trouxe aqui hoje por tua causa para te dizer hoje Ele está liberando você Jesus disse desamarra Ele desenrola Ele desata Ele e deixa Ele ir você vai viver enrolado até quando? o que estava travando a tua vida o que estava travando os seus projetos seus sonhos era a ausência da presença de Jesus mas Jesus foi tão bom que hoje Ele veio na porta do teu coração para te dizer eu te trago para fora eu não te perco para a morte eu não te perco para o inferno aonde está você que eu estou pregando para a tua vida sai do teu lugar pastor eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero sair dessa caverna eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído eu quero entregar minha vida para Jesus já está vindo o primeiro já está vindo a segunda saia do teu lugar agora não tenha vergonha não tenha medo está vindo a terceira está vindo a quarta sai do teu lugar agora em nome de Jesus está vindo aqui o Espírito Santo me trouxe esta noite por tua causa Jesus Jesus te chama hoje a morte vai ter que sair do teu endereço hoje a morte vai ter que sair da tua casa eu vim por tua causa Jesus te chama hoje ele te tira dessa caverna sai do teu lugar agora e vem tem mais pessoas que estão chegando tem mais pessoas que estão chegando não se limite agarre essa voz que está dizendo para você Lázaro vem para fora a voz de Deus hoje troveja na Deveque através desta palavra para te dizer eu te tiro da caverna eu te tiro da caverna sai do teu lugar e vem porque está chegando mais alguém aqui não tenha medo não se sinta constrangido esse é o momento da sua liberação esse é o momento que está caindo por terra todos os grilhões do pecado e do inferno enquanto você caminha do teu lugar para o altar Jesus está rasgando a sentença do diabo contra você sai do teu lugar porque Jesus te chama ainda está faltando alguém sai do teu lugar vem para o altar porque hoje Deus te tira de dentro dessa caverna pastor Silas por favor que Deus em Cristo vos abençoe obrigado